Esse edital tem um princípio, que é fazer uma otimização do uso da infraestrutura móvel para a oferta de banda larga e chegar aonde nós ainda não chegamos, de forma efetiva, que é nas áreas rurais, seja com oferta de voz, seja com oferta de dados. Bom, quais são então as premissas e quais são os objetivos? Serviço de Telecomunicações de Voz e Dados em todos os municípios brasileiros, inclusive em suas áreas rurais, isso aqui em respeito ao Decreto 7.502 de 2011, o PG-1003, a massificação das conexões de dados sem fio com tecnologias que permitam maiores taxas de transmissão de download e upload, atendimento imediato dos municípios designados como sede ou subsede da Copa das Confederações de Futebol de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, compromissos de abrangência que priorizam maiores obrigações de construção de infraestrutura de rede e o incentivo à competição e concorrência na exploração dos serviços com a participação de agentes de pequeno, médio e grande porte. Nós estamos criando a possibilidade realmente de efetivamente uma competição voltada para uma área mais local, aqueles empreendedores, empresas de médio e pequeno porte, especialmente médio e forte, mas que tenham ali uma atuação específica em uma determinada área e por que não possam competir, ou mais de uma área efetivamente, com os prestadores que ocupam as faixas, subfaixas em áreas de prestação nacional. E a U, e a T, para também prestação do SMP e SCM, que são aquelas exclusivamente para áreas de MMDS, que seriam eventualmente renunciadas, existe uma hipótese de renúncia, no caso de participação digital, que nós vamos verificar mais à frente. No que tange à faixa de 450, a faixa de 450 MHz, ela é uma subfaixa, ela vai 451 a 458, 461 a 468, ela está destinada aos serviços de comunicação multimídia, o STFC e o serviço móvel pessoal. Também tem uma área de prestação nacional, com prazo de 15 mais 15. Bom, então quais foram as principais alterações no pós-consulta pública? Passam a ser regionais, ao invés de nacionais, as subfaixas UIP, de forma a possibilitar a participação dos agentes de médio e pequeno porte, a divisão da subfaixa V, em dois segmentos de 10 mais 10, conforme eu possibilito o regulamento, a previsão regulamentar para essa medida, que eu estou propondo, passa a licitar a subfaixa T, juntamente com a U, nas localidades não destinadas ao SMP, caso a atual prestadora do MMDS renuncie a tal subfaixa. Aí tem uma questão condicionante da renúncia. Bom, como é que funcionaria? Primeiro, o lote, eles são divididos em quatro grandes grupos, o A, B, o C e o D, os quatro grandes grupos que nós chamamos de tipos, e cada tipo com os lotes específicos. No caso do tipo A, apenas um lote, em âmbito nacional, que é para a oferta, a licitação da faixa de 450 MB. Em, havendo um vencedor, passaríamos, então, imediatamente ao tipo C, ao lote, a licitação tipo C, em que as faixas de 2,5, elas, no FDD, a W, a X, a V1, a V2, que são de âmbito nacional, elas seriam licitadas, mas em não havendo qualquer interessado ou qualquer vencedor na oferta do 450 em âmbito nacional, aí nós passaríamos, então, para o tipo B, são os lotes 2 a 5, em que você tem a licitação conjugada das faixas 450 e de 2,5. sendo que as obrigações de 450, nessa hipótese, também, são destinadas a essas subfaixas FDD, a W, a X e a V, sendo a V dividida em V1 e V2. Então, está mantida a proposta da consulta pública em relação à sequência da licitação, mas em razão de algumas acomodações, principalmente em razão da divisão da V, teve que ser feita, então, uma ampliação no número de lotes. Bom, na sequência do processo licitatório, o tipo D, corresponde aos lotes de 10 a 273, aí nós teríamos as licitações em TDD, da U e da T, e da P, em FDD. Então, no 2,5, estamos mantendo, então, a proposta da consulta pública, ampliando o número de lotes em razão de, agora, elas serem por áreas de registro, e não mais nacionais, como havia sido submetido ao processo de consulta pública.